O Havaí hoje eu tenho orgulho em dizer que é o clube que eu mais vesti a camisa, né? Toda a minha carreira. O segundo clube é o Corinthians, mas o primeiro é o Havaí. Fico muito feliz por estar mais uma vez entrando para a história aí do clube. Hoje ainda como o terceiro zagueiro que mais vestiu a camisa do Havaí. Fico feliz também por estar chegando em mais uma semifinal. Se assim a gente passar do Próspera e quem sabe buscar o título e colocar mais uma vez o nome mais forte na história do clube. O jogo difícil assim como foi os outros dois jogos contra o Próspera. Uma equipe que tem uma marcação forte, que não deixa o adversário jogar e a gente tem que ter bastante paciência, bastante tranquilidade, sabedoria para poder usar da melhor estratégia e conquistar e fazer valer a vantagem que nós temos.